Desde o Dominidez, né, eu no final do ano aproveitei pra ler uns livros do que eu queria pra 2024 e tudo mais. E aí eu decidi que em 2024 eu ia fazer alguma atividade física por hobby. E aí eu escolhi a corrida, e a gente, a primeira corrida que eu fiz na vida foi com você. Aí eu decidi a corrida, aí comprei uma assessoria pra eu ter, né, fazer o certo, né. E aí tem o meu personal e tal. E aí eu me inscrevi na primeira corrida que vai acontecer em março. Então esse já é um objetivo, uma data que eu tenho pra ficar conectada com isso. Uhum. E aí, hoje eu tava me informando sobre um procedimento estético que eu queria fazer. E eu perguntei assim, preciso parar de treinar? Aí ela falou, precisa ficar de sete a dez dias sem treinar. Aí eu falei assim, ah, então eu vou deixar pra depois de março, porque eu não posso ficar sem treinar. Então foi uma decisão que eu tô conectada ali com aquele objetivo. Eu poderia pagar à vista esse tratamento, ou eu poderia parcelar em dez vezes. Só que daqui pra março eu consigo separar essa parte, pra que lá em março eu não abandono o meu plano da corrida. Em março fiz a corrida, beleza, agora eu me permito fazer esse procedimento que eu já queria. E lá na frente eu pago à vista com o dinheiro que eu juntei, janeiro, fevereiro e março. Então foi uma decisão, foi uma conexão com um objetivo e também uma pessoa, porque eu tenho um assessor que tá me acompanhando. E outras pessoas com quem eu já me comprometi sobre isso, né? Já te convidei pra corrida, inclusive. E isso me mantém conectada com isso. E isso me fez tomar outras escolhas. Então eu disse não pra uma coisa que eu quero muito fazer, mas que eu pensei, cara, eu não quero abrir mão da corrida. Não quero ficar dez dias sem treinar por causa disso. Então eu já joguei pra frente. E isso contribuiu também pra minha organização financeira. É, eu vejo até isso como um outro ativador importante, que é uma criação de uma identidade nova, sabe? Pensei nisso também. É, você tá criando uma identidade nova. A Pri de antes, que não corria e que aí não tinha essa conexão com o personal. Você tá criando hábitos novos e se tornando uma nova pessoa. Então o que vai potencializar a nossa organização financeira? Muita gente me procura e diz assim, ah, dá uma dica, como é que eu faço pra pagar a dívida tal. Mas, cara, se eu te disser como pagar a dívida, você vai lá, paga a dívida, você continua sendo a mesma pessoa que fez a dívida. E aquela pessoa que fez a dívida sabe fazer o que na vida? Dívidas. Porque é uma pessoa que não tem o olhar pro dia a dia financeiro, não define prioridades, não estabelece as conexões certas com as pessoas certas. Pelo contrário, estabelece conexões com pessoas que vão, sei lá, vão pro shopping, né? Vão aproveitar a promoção, que vão viver como se não houvesse amanhã. Que vão fazer piada sobre o caos financeiro. Ontem eu tava navegando pelos anúncios e a quantidade de pessoas fazendo piada sobre dívidas era bizarro. O anúncio, por exemplo, talvez alguém aí que tá ouvindo ou vendo já tenha visto da Camila. A história da Camila é uma aluna que tinha 130 mil em dívidas. Aí tinha a pessoa falando assim, hahaha, só 130 mil? Sabe assim, era uma sequência de piadas. E aí eu pensei, caramba, não é engraçado você ter dívidas? É isso aí, não é engraçado. E as pessoas, quando um amigo começa a contar, o outro acha graça também, né? Aí tá aí a conexão. É, e tantos memes, né? Eu acho de verdade que a gente tem que levar as coisas de uma forma leve, que não dá pra ficar se martirizando e só pensando em problema. Mas eu também não acho legal e eu acho surreal que a gente passe o tempo todo fazendo piada daquilo que tá péssimo, não é engraçado. Não tá engraçado. Então é exatamente isso que você falou. A gente acha engraçado, a gente acha normal, a gente continua vivendo do mesmo jeito, tendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. Então você quer ser uma nova pessoa? Imagina essa nova pessoa. Ah, eu quero ser alguém que tem esse resultado, tá? Ah, essa pessoa que tem esse resultado, ela deve fazer como? Sabe, uma coisa que pra mim, eu sempre repeti pra mim mesma assim, ah, eu não funciono de manhã, eu funciono muito melhor à tarde. Pô, pra mim treinar no final do dia é muito melhor. Aí sabe o que acontecia? No final do dia eu tava sempre enrolada com coisa de trabalho. Eu nunca treinava no final do dia. As poucas vezes que eu conseguia, realmente era muito mais... Eu tava com muito mais energia, sabe? Era diferente. É bem mais gostoso pra mim do que de manhã. Só que eu me sabotava, porque aí eu não fazia. Então não adianta a gente manter aquilo que a gente... Ai, mas essa sou eu. Ai, mas eu sou assim. Muda, caramba. Você quer outra coisa? Então muda. Então hoje em dia, as manhãs pra mim são muito importantes. Eu não preciso acordar às 5 horas da manhã. Como muita gente aí pelo YouTube diz que tem que ser feito. E tá tudo bem pra quem consegue. Eu até invejo, né? Porque realmente sai na frente. Essa história de que... Ai, não importa que horas você acordou. O que importa é o que você faz quando você tá acordado. Não, importa sim. Porque uma pessoa que acorda às 5, que já leu um livro, que já treinou. Quando eu acordo, sei lá, às 7, meia, 8 horas, ela tá na minha frente. Se ela já começou a trabalhar e se ela trabalha comigo, ela está na minha frente, né? Então eu prefiro acordar cedo, mas eu não consigo, não quero também. Acordar tão cedo, porque eu gosto de, sei lá, de fazer as minhas coisas até 11 e meia da noite. E acordar às 7 e meia da manhã e ter 8 horas de sono. Mas eu decidi, eu pensei, cara, uma pessoa que tem a saúde assim, que faz isso, que tem esse resultado. Como ela vive? Ela não acorda às 9 e meia da manhã. Ela não acorda, tipo, toca o soneca e ela fica desligando um tempão e sai reclamando toda lenta da cama. Não, não é isso. Então eu comecei a observar como deve ser, eu quero que minha vida seja assim. Como deve ser a vida de quem tem a vida assim? Como essa pessoa faria, né? É. Então, muitas vezes eu fico perguntando isso. É exatamente essa pergunta, até às vezes em momentos de decisão, no dia a dia. Sabe que às vezes eu olho, sei lá, alguma coisa minha desarrumada, uma mesa de escritório e eu penso... Ah, duvido que a mesa do fulano, da Beltrana, estivesse assim, aí eu vou lá e arrumo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar uma nova identidade e isso é um grande ativador da organização financeira, como você viu na questão da corrida. E aí, nesse caso, a ideia é pensar numa referência, né? E pensar em como essa pessoa faria. Você acha que esse é um caminho legal? É, é um caminho se você conhece alguém ou mesmo idealizar, sabe? Como seria a vida de quem já tem o resultado que eu quero ter? Como seria a vida de quem já tem, assim, que já é super organizado financeiramente, sabe? Eu imagino, por exemplo, que a vida de quem é desorganizado financeiramente, imagino, não, eu sei que é porque eu era assim, não é só desorganizado nas finanças, é desorganizado em tudo. Tipo, é o armário desorganizado, é o dia desorganizado. Eu conheço pessoas que, assim, acordam de manhã e não têm a mínima ideia do que vão fazer naquele dia, sabe? Sabe que tem trilhões de coisas, aí acorda e abre o celular, a primeira mensagem que tiver lá é o que vai resolvendo. Não é assim que eu começo o meu dia e eu mudei isso depois, quando eu vi na vida financeira o que eu podia fazer, eu comecei a fazer na agenda também. Então, assim, quando eu acordo, aliás, na semana já tá definido, mas quando eu acordo no dia, eu sei quais são as coisas mais importantes daquele dia. Se eu vou treinar, a roupa tá separada, se eu vou sair, a roupa tá minimamente pensada. Não precisa nem tá dobradinha, nem sempre tá dobradinha, separada em algum lugar, mas ela tá minimamente pensada na noite anterior. Ah, acho que eu vou com aquela calça, tá limpa, tá não sei aonde, vou com aquela blusa, pra não acordar de manhã. Ih, a calça que eu usar tá molhada, tá isso, tá aquilo, me atrasei e vou pegar o Uber. E aí, detona as finanças, porque não tá minimamente organizado. Então, se você tem uma referência, pensar, como é? Pergunta pra pessoa, como que você faz isso, como que você faz aquilo, né? Quando eu abro caixinha de perguntas, só me perguntam como que tá a dívida. Ninguém me pergunta alguma coisa que talvez tenha feito parte do processo. É, ninguém tá nunca ligado nisso. As pessoas, é raro alguém me perguntar assim, Lu, quando você enfrentou tal desafio, como você se sentiu e como você superou isso? Ou o que você faz quando a situação tá assim, todo mundo me pergunta assim, ah, o banco pode exigir isso? Ah, como, não sei o que, que às vezes é uma pergunta que o Google responde. Sabe, então, uma pessoa que quer, por exemplo, realmente dominar a vida financeira, não faz perguntas de Google pra pessoas que podem te dar uma resposta. É, muito mais. Eu já até disse, o pessoal que me escuta no Telegram sabe disso. Eu tenho já na cabeça umas pessoas que, se eu encontrasse, eu teria umas perguntas a fazer. Maneiro. É, e eu tinha, por exemplo, a pergunta pra Anitta. Ah, aí você fez, né? Quando eu encontrei a Anitta, eu fiz a pergunta. E olha que doido, eu tenho umas perguntas, eu pergunto pro Silvio Santos, eu tenho pergunta pro Roberto Justus, eu tenho muitas perguntas. Eu tenho pergunta pro Emmanuel Macron e eu tava tentando fazer em francês. Mas eu tenho muitas perguntas pra fazer e, cara, pode ser que eu encontre, pode ser que eu nunca encontre, mas essas perguntas, elas têm a ver... Mas imagina se eles abrissem uma caixinha de perguntas pra você, hein? E essas perguntas, elas têm a ver com o que eu quero descobrir do que, de alguma forma, eu admiro. E ao falar isso, sei que deve ter aí metade da audiência dizendo, não acredito que ela admira a Anitta. Eu admiro a Anitta como empresária. Eu admiro, e passei até a admirar mais depois que tive a oportunidade de encontrar, fazer a pergunta e ouvir a resposta.